Em 3, 2, 1 e... E aí família, sejam bem-vindos a mais um vídeo, o Cruel do Crossfire com vocês novamente. E família, vamos estar realizando hoje um sorteio de 140k de ZP no Crossfire América Latina, beleza? Bom, hoje já é dia 2 do 12, beleza? O vídeo vai ao ar às 10 horas da noite. Então às 10 horas já vão estar sabendo quem foi o campeão. Eu estou gravando o vídeo um pouco mais cedo porque eu vou deixar ele para subir. Vou pedir para o meu primo subir ele para o canal, beleza? Que eu vou ter um compromisso. Para todos que não sabem, para estar participando do vídeo eu tinha que assistir. Para estar participando do sorteio eu tinha que assistir esse vídeo, beleza? Deixar o like e comentar qualquer coisa na descrição, beleza? Eu vou estar realizando o sorteio agora então com vocês. E vamos ver quem foi o nosso feliz campeão de 140k de ZP no Crossfire América Latina, beleza? Vamos para o sorteio então família. Em 3, 2, 1 e agulha negra. 4 comentários, 1 like. Mito do CF mais Free ZP. Agulha negra família, um feliz campeão aí. 140k de ZP. Vamos caçar aqui o comentário dele no nosso vídeo. Agulha negra. Aqui, agulha... Não, esse aqui é o 140k de ZP. Vamos ver pelo canal dele. Ah, esse aqui deve ser aquelas pessoas que criam canal para acompanhar apenas o YouTube. Mas está aí, agulha negra. Meus parabéns aí, você foi o feliz campeão de 140k de ZP. Beleza? Pode estar entrando em contato comigo pelo meu TS ou pelo meu Discord. Vai estar na descrição do vídeo. Beleza? Passa aí, pegue em contato comigo. Que a gente vai ver certinho como que a gente vai estar fazendo para eu estar titando esse prêmio. Beleza? Obrigado por ter participado do sorteio. Por estar acompanhando o canal. Eu já vejo que você vem acompanhando o canal há um certo tempo. Sempre está deixando comentário, like. Agradeço de verdade aí. Parabéns aí por ter sido campeão. Beleza? Tamo junto então, amigo. Obrigado novamente. E família, para quem não ganhou aí, no caso, as outras pessoas, eu vou pedir que não se decepcionem. Que não desista. Porque aos 200 inscritos vai ter outro sorteio, família. Eu ainda vou estar vendo certinho o que eu vou estar sorteando. Beleza? Se eu vou sortear 140k direto. Ou se eu vou dividir tipo 9 mil, 9 mil, 14 mil, 14 mil. Até dar um certo valor para mais pessoas poderem estar concorrendo. Beleza, família? Eu agradeço então de verdade. Obrigado, família. Tamo junto. Forte abraço a todos. E não deixem de acompanhar os vídeos. Valeu? Tamo junto, família. Bom fim de semana. É nóis. Tchau.